Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada O programa onde a palavra de Deus toca o nosso coração Antes de irmos para a nossa meditação Vamos pedir a intercessão na bem-aventurada Virgem Maria Ela que é mãe de Deus e nossa mãe Para que nos alcance junto a seu Filho Jesus A graça de termos um coração aberto e acolhedora a esta palavra que será proclamada Rezemos juntos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Caríssimo irmão, caríssima irmã Que bom estarmos juntos mais uma vez Para meditar a palavra do Senhor Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia Lá no livro do profeta Daniel No capítulo 7, versículos de 9 a 10 Depois o versículo de 13 a 14 Livro do profeta Daniel, capítulo 7 Versículos de 9 a 10 Depois o versículo de 13 a 14 Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Continuei a olhar Até o momento em que foram colocados os tronos E um ancião chegou e se assentou Brancas como a neve eram suas vestes E tal como a pura lã era sua cabeleira Seu trono era feito de chamas Com rodas de fogo ardente Saído de diante dele corria um rio de fogo Milhares e milhares o serviam Dezenas de milhares o assistiam O tribunal deu audiência E os livros foram abertos Olhando sempre a visão noturna Vi um ser semelhante ao filho do homem Vir sobre as nuvens do céu Dirigiu-se para o lado do ancião Diante de quem foi conduzido A ele foram dados império Glória e realeza E todos os povos Todas as nações e os povos De todas as línguas Serviram Seu domínio será eterno Nunca cessará E o seu reino jamais será destruído Palavra do Senhor Graças a Deus Caríssimo irmão Caríssima irmã Nós ouvimos neste trecho do livro Do profeta Daniel O profeta que tem uma visão Uma visão noturna Uma visão de uma realidade do futuro Uma visão do céu Ele vê um rei Um ser de muitos anos Que é a figura de Deus Pai E ele vê alguém como um filho do homem A mesma terminologia que Jesus atribui a si mesmo Ele sempre diz referindo a si nos evangelhos O filho do homem Ele se coloca como o filho do homem Então o profeta Daniel Pela graça de Deus Teve uma visão daquilo que ainda haveria de acontecer Ou seja Do dia do julgamento Do dia do juízo final E algo que tem que ser levado em consideração Nesta palavra que nós ouvimos É que tal qual o profeta Daniel Teve esta visão No antigo testamento Assim também quando a gente pega o livro do Apocalipse Ali também São João O apóstolo Também tem uma visão Que remete a esta mesma imagem De um ancião Com os cabelos brancos Que é como o rei supremo E do filho do homem Ou seja De Jesus Cristo Que é ali coroado de honra e de glória No dia de hoje Nós celebramos O dia da transfiguração do Senhor É quando os apóstolos podem ver a glória de Jesus Cristo De forma antecipada Quando eles sobem ao monte O Senhor revela a sua glória para eles Para que Após a sua morte Eles não percam a fé Porque viram a glória de Cristo Cristo glorioso Cristo já na sua glória Eles anteveram esta glória E o profeta também Ele teve esta grande graça De ver a glória de Jesus nos céus E isto para nós É um grande sinal Para a nossa vida Porque se o profeta viu Se São João O evangelista viu Se nós cremos em Jesus Cristo Nós precisamos crer na glória Do nosso Senhor Jesus Cristo Que é a coroação O Senhor dos céus e da terra Aquele que tem poder Sobre todas as coisas Aquele que tem um reino Que não será destruído Nosso Senhor Jesus Cristo Este reino Vindouro Mas que já começa a ser conquistado Aqui na terra E isto para nós Coloca-nos numa situação Para que nós viemos na terra Se não para conquistar o reino dos céus Para que você veio à terra Para aproveitar a sua vida Para beber Comer Viajar Aproveitar tudo Que pode O mundo Oferecer Ou você veio a este mundo Para conquistar os céus Para ser aquele Que Pela graça de Deus E pelo seu esforço Alcançará Também a herança Dos justos Os justos Reinarão com Cristo Neste reino futuro Neste reino Vindouro E para Ser justo Meu irmão É necessário buscar A justiça De Deus É necessário viver Segundo a justiça Do Senhor Não segundo A justiça Dos homens Por isso mais uma vez A palavra nos questiona Para que Nós viemos A este mundo Para buscar Conquistar O reino dos céus Vivendo segundo Os mandamentos Do Senhor Esperando que nós Também conquistemos Esta glória Vida eterna Pela graça de Deus Mas também Pela nossa decisão No nosso livre Arbítrio Ou para viver De qualquer maneira Como se Deus não existisse Como se A vida eterna Não existisse Todos os dias Nós precisamos Fazer este movimento De voltar-nos Para nós E para O nosso destino final O que eu estou Fazendo aqui Eu sei que a minha vida Caminha para este dia Que nós Ouvimos aqui Narrado No livro Do profeta Daniel Quando ele Por uma visão Viu um ancião Sentado no seu trono E milhares E milhares De milhares Serviam-no Todos os povos De todas as línguas Estavam a dispor Daquele ancião Estavam a dispor Do filho do homem Nosso Senhor Jesus Cristo Aqui prefigurado Nós viemos Para que A este mundo Qual é o motivo Da sua vida Qual é a razão Do seu viver O que você está Buscando Meu irmão Minha irmã Nesta vida Será que o teu sonho Se resume A uma casa A um carro A constituir Uma família A viver De forma sossegada Sem ser importunado Por ninguém E sem importunar Ninguém Ou o seu sonho O seu objetivo De vida Se traduz Na busca Por Deus Hoje a palavra Do Senhor Nos indaga Desta maneira E nos convida A buscar o Senhor Nos convida A lembrar Desta palavra Nos convida A lembrar Da palavra Constante No livro Do Apocalipse E ter esta certeza Em nosso coração Com o temor De Deus Nós caminhamos Para o dia Do juízo final E chegando Diante do Senhor O que nós Apresentaremos A Ele O que você vai Apresentar Ao Senhor Aquilo que vai dar Motivo Para a sua salvação Ou aquilo que dará Motivo Em sejo Para a sua Perdição Busque o Senhor Enquanto Ele se deixa Encontrar O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Louvado Seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Amém Amém